Hello! Peraí, 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 vou passar a bola para uma pessoa que já estava fazendo falta aqui nos vídeos do canal. Segura! Hello, Voters! Satisfação enorme estar aqui de volta com vocês. Que bom estar de volta em casa, galera. Fazia muito tempo, estava louco, ansioso para gravar conteúdo aqui para vocês. Tem muita coisa boa que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, vou começar logo agradecendo. Agradecer ao Fox que está aqui com a gente hoje. E ele, juntamente com o Rafael Cantarelli, gerou conteúdo para vocês aqui no tempo que eu estive afastado. Vocês que não sabem, mas podem ficar sabendo agora, eu fiquei um tempinho afastado. Já estou 100% novo, pronto para outra. Vamos embora, vamos para cima, vamos com tudo. Galera, foram três meses que eu fiquei afastado. São três meses de muita coisa para saber, para entender, para conhecer. Além de coisas, de atualizações, sobre diversos assuntos, tem muitas pessoas novas aqui na Volts. Uma delas é o nosso amigo Fox, que oficialmente é da casa, vestiu a camiseta, fechou com a gente, está junto com a gente. Oficialmente agora, o Fox está aqui junto com a gente, fechado. Bem-vindo, Fox. Vamos embora, vamos desbravar, vamos destravar a mobilidade urbana nesse Brasilzão aí, junto, meu velho. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Agora é oficial. Então, eu vou estar aqui junto com o Brunão. A gente vai estar trabalhando junto, trazendo o melhor conteúdo para vocês. Mas eu vou passar a bola para ele, porque o Bruno está cheio de assunto para contar. É isso aí, galera. Nesse tempo que eu fiquei parado, assim como vocês que estão assistindo a gente aí agora no sofá da sua casa, ou assistindo no smartphone, seja onde for, eu acompanhei as notícias da Volts pelas redes sociais. E eu vi, galera, que chegaram várias. Eu vi um esporte lá no centro de distribuição. Eu sei como que deve estar a ansiedade de vocês, porque eu também estou muito ansioso para começar a ver vocês aí, andando de Volts e destravando mobilidade elétrica no Brasil inteiro aí. Então, galera, fiquem ligados aqui no canal da Volts. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Segue a gente também no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, em todas as redes sociais disponíveis aí, que a gente já está lá, marcando presença. Volts, a gente muda, o mundo muda.